Fala galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, há um tempo que eu não trago um vídeozinho assim, 5 minutos apenas, normalmente são 10 minutos, mas é aquele GTAzinho bolado, aquele GTAzinho bombado, como assim Dinata? Bom, é um GTA que além de rodar num PC extremamente forte, existe também alguns mods aí que faz com que o gráfico fica simplesmente extremamente lindo, mano é como se fosse outro GTA, eu já vi vários vídeos assim e sempre fica aquela indagação né, será que GTA 6 virá com esses gráficos? Comenta aí embaixo, será que vai vir ou não? Bom, é um jogo pesado, é um jogo que costuma exigir muito dos consoles do PC, então nunca o GTA foi um jogo extremamente... O gráfico foi aquela coisa, é... mas os mods deixam com os gráficos eles ficam mais da hora, o que você acha? Será que o GTA 6 virá com esse gráfico? Comenta aqui embaixo, vou dar o play lembrando que o vídeo original tá em 4K, provavelmente o meu vai sair em 1080 a 60 frames, então se você quiser ver lá em 4K, é só você acessar o link aí, beleza? Beleza, bora dar o play, vamos ver como é que tá? Tá bonito, ó a pocinha d'água Tá bonito, vou tirar aqui a setinha aqui Olha aí, véi Não parece GTA né, véi Até os carros eles ficam mais bonitos, os carros normais do jogo Olha aí Olha isso cara, olha o táxi Caraca Os caras agora adoram botar uma garotinha Caraca, olha o... O lugar é esse aí mano Essas... essas árvores aí é... elas não existem no jogo, elas estão instaladas Olha o asfalto cara Dá um lego Fica tipo um Forza Horizon que é um jogo basicamente só de corrida né, então os caras focam os gráficos nos carros, na paisagem, nas pistas Caraca moleque Olha lá Ferrari Que imagem linda mano Olha esse local aí véi, nossa mano, olha isso Caraca moleque Até o trânsito aumentou né Ele adora essa área aí né Muito louco, muito louco Vai bater Essa área é a mais bonita véi Olha isso aqui, canta aqui meu amigo Caramba Tamanho do espadão da mulher do lado Ih, matou Sentou em cima da espada Caraca, tá muito bonito véi Tá muito show cara Ó, esse é o tempo com chuva Ó Nossa mano Eu me amarro nesse Nesse tempo assim Não é nem noite Nem dia, tá ligado É um pôr do sol ali véi Tá muito louco isso aí Ó Fica muito top véi Tempo fechado Bonito demais mano Ó Cayenne Forge Ih, o caminhão quase capotando lá Você viu Tava passando em cima de uma moto Certeza véi Os NPCs Tudo retardado Muito lindo Muito lindo Muito, muito, muito lindo Betato, lindo Bom galera Vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Tá aqui mais vídeos aqui ó Se você quiser clicar depois Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Fui